Música Fala rapaziada, beleza? O VXV é bem-vindos a mais um vídeo E, bom, pessoal, hoje eu tô aqui pra fazer um desafio muito legal Que eu vi esses dias na internet, aí no YouTube, né? Que é o desafio do disfarce no Minecraft Bom, eu vi lá no canal do Diniz, do LN Diniz, mano Ele fez isso no Skywars Então, já que eu não sou bom no PvP Eu decidi fazer aqui no Minecraft Murder, né? No polícia ladrão, digamos assim E vamos ver se eu consigo me sair bem, né? Se você quiser ver esse vídeo aí no canal dele, mano Tá aqui na descrição, beleza? É um canal super legal, mano Sério, muito legal É um canal mesmo, mano E parabéns, Diz, pela ideia, mano Lembrando que essa ideia, digamos assim Esse vídeo aqui É meio que inspirado na ideia da série dele, tá? É dele Tô falando já pra você Pra vocês não ficarem Ah, copiou, Diniz Não, eu simplesmente me inspirei Em fazer o vídeo dele, beleza? Então, mano Eu achei muito bacana a ideia Então, mano Vamos entrar aqui na partida E como que consiste, galera? Vocês tão vendo que eu tô com uma skin de pedra? Bom, eu vou ficar aqui no shift, mano No shift parado, beleza? No shift parado E a galera vai ter que... Vai passar, tá ligado? Eles não vão ver Eles não vão reparar que tem um... Tipo, um revelevo ali, tá ligado? E eles vão passar e não vão matar a gente Então, mano Vamos ver se a gente consegue se sair bem nessa Então, mano Já clica no botão de gostei aí embaixo, mano Que se tiver bastante gostei Eu posso fazer de outro... Outro bloco, beleza? Então, é nóis Então, vamos entrar aqui na partidinha E eu já volto Beleza Eu sou inocente O que eu vou fazer? Eu tenho que me esconder, mano Eu tenho que achar ali em cima É ali em cima mesmo É ali que eu vou ficar É ali que eu vou ficar Boa, 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 moleque Boa, moleque Boa, boa, boa Calma, eu espero que não tenha ninguém aqui me vendo Ai, me viram, me viram, me viram, me viram Calma, 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 calma Vou ficar ali mesmo Vou ficar ali mesmo Calma, calma, calma O duro é que a gente não tem speed aqui, né, mano? Aí fica muito ruim, velho Não vir pra fazer as coisas Aqui, por quê? Precisa ficar aqui, ó Não deu, não deu, calma Calma Ai, não tá dando Tá dando, calma Ah, isso, vou por aqui Isso Aqui Será que aqui eu tô escondido? Acho que tá bom Acho que tá bom Acho que tá bom Tá bom, beleza Beleza Vou ficar aqui Agora é ficar escondidinho aqui É ficar escondidinho Não tem ninguém me seguindo Tá perfeito, mano Tá perfeito, tá perfeito Tá perfeito Só precisamos achar o Murder, mano Vamos ver se alguém vai passar aqui Não tô me vendo Não tô me vendo Olha lá O Murder tá aqui do lado Eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi Eu ouvi, eu ouvi Eu ouvi, eu ouvi Olha lá Olha lá O cara veio aqui O cara veio aqui e vazou Aquele lá é o coisa Aquele lá é o coisa Se eu conseguir levar a partida até o final, mano Calma, vamos lá Vamos ficar aqui, mano Vamos ficar aqui de boa Fica aqui sossegadão, mano De boa, mano De boaça Ai, não vem aqui, não vem aqui Não vem aqui, não vem aqui Opa, boa, beleza Não colou Nem viu Nem viu, mano Nem viu que eu tô aqui Olha lá Funciona no Murder também, velho Funciona no Murder também, mano Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá Acabou Quatro minutos pra acabar a partida Ai, não, 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 não Ai, ele não me viu Ele não me viu Eu acho que ele é o Murder, mano Eu acho que ele é o Murder Não é pra saber o que ele tá fazendo, mano Olha lá o outro cara lá embaixo Só tem nós três Só tem nós três Só tem nós três Calma Ai, o duro do Murder, mano É que ele tem teleporter, né, mano Tipo, ele tem teleporter Ai, mano O cara nunca vai me ver aqui O cara nunca vai me ver aqui Ai Espero que ele não me veja Espero que ele não me veja Sério, sério Vai ser muito legal se ele não me ver Ai, ele me teleportou Ele me teleportou Calma Calma Não sai do shift Não sai do shift Não sai do shift Isso Fica aqui, ó Fica aqui, fica aqui Ele já usou o teleporter Ele já usou o teleporter Agora fica aqui Fica aqui, fica aqui, fica aqui Deixa eu ver como tá Ai, não Não, 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 não Ai, ai, ai Ele tá usando a bússola Ele tá usando a bússola Ele passou por mim e não me viu Ele passou por mim e não me viu Ai, meu Deus Eu não sei o que eu vou ganhar dele, mano Meu dedinho tá doendo Meu dedinho tá doendo Meu dedinho tá doendo Não é possível, cara Caraca, velho Funciona também no murder Que divertido, mano Caraca, velho Olha como eu tô vendo Tô perguntando eu Ele tá me procurando Como um idiota, mano Ai, eu tenho que trocar de dedo de novo Vou até doendo Dois minutos Ai, eu tô ouvindo barulho Eu tô ouvindo barulho Eu tô ouvindo barulho Calma, 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 calma Ai, eu tô com medo de virar, mano Não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui Tá suave Tá suavonto Tá suavonto Calma, calma, calma Calma Será que a gente vai ganhar, velho? Será que a gente vai ganhar por tempo, mano? Ó Tem três pessoas só na sala Ai, meu Deus do céu Não é possível uma coisa dessas Tá acontecendo, cara Ele vai usar o teleporter de novo Quem quer apostar comigo, mano? Calma, fica de boa Fica de boa Vamos ficar sossegadão aqui, mano Ó lá, de boa, ó Ó lá, me procurando, mano Procura mesmo Isso Procura mesmo Procura mesmo Meu Deus Mano, ele não vai me achar ser a bola Eu queria trocar de lugar, mano Acho que eu vou pra ali, ó Não, não Falta um minuto Falta um minuto Falta um minuto Falta um minuto Fica aqui Fica aqui Falta um minutinho só Um minutinho só Fica aqui de boa Fica aqui de boa Você vai perder Não vai, mano Falta Mano, ele já passou aqui umas três vezes Ele não me viu Mano Ele tem a bússola Por que ele não usa a bússola? Ele usa, mas ele não consegue me achar aqui, ó Olha isso Que escroto, velho Por que você tá rindo, mano? Coisa escroto Eu ia ficar muito bravo Não é que eu vou ganhar, mano? Não é possível que eu vou ganhar Tu vai Para de rir assim, mano Olha o coitado O cara vai dar uma dupla aí Não, mano Vou ficar aqui sossegado Olha ali Olha ali Calma, calma, calma Ele tá vindo, ele tá vindo Agora vai ser a decisão Decisão, decisão Calma Vai acabar, hein? Será? Sim Será? Vai acabar em 10 9 8 7 Chora Chora pra pedrinha Chora Chora Meu Deus doido Ele gritou Acho que até a voz dele Chora Ai, foi muito engraçado isso, mano Ai, mano O que você acha disso, Luiz? Ladrão Ai, meu Deus Foi muito bom isso, mano Muito bom mesmo Ai, ai Partiu achar mais um gatinho do Rolfão Eu sou o Gunner Uh, lá, lá Espera aí, eu consigo pular ali, mano? Eu não consigo, né? Hã? Eu não consigo Mas aqui acho que dá pra ver, mano Tem que ficar num lugar... Nossa Escuro É aqui Ó lá, ó O cara também tá de coisa, velho O cara também tá de coisa De... Ó lá que escroto que é, Luiz Mano, eu sou o Gunner Se eu ver o Magnor passando aqui Eu vou atirar E eu vou atirar na cabeça Você tá imitando eu falando por quê, mano? Eu não tô imitando você falando Você só imita eu falando, mano Calma, vou ficar aqui assim, ó, ó Vou deixar aqui Acho que na ponte aqui rola treta, amarela Ai, meu Deus, ó, nem me viu, nem me viu Nem me viu É o Gabriel 25, beleza Como é que é a skin dele? É meio mais que normal, beleza Ai, que susto Chora, poupedra Chora, poupedra Chora, poupedra Ah, mano, não dá, velho É muito Ah, nós ganhamos, velho Nem tive que fazer nada Mas, bom, galerinha Vocês viram que dá pra fazer isso aí no Minecraft, né, velho? Eu, mano, é muito legal essa ideia Mais uma vez quero parabenizar o Diniz pela ideia da série aí que ele fez, tá ligado? Mano, ficou muito engraçado, sério Ficou muito engraçado mesmo Então, velho, eu espero que vocês tenham curtido Se você gostou, você já sabe Você deixa muito like aqui embaixo Favorita o vídeo, beleza Porque é muito importante Se você não for inscrito no canal Se inscreve, clica no botão de inscrever-se aí embaixo, beleza Se você já for inscrito Ativa o sininho aí embaixo Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, beleza Porque, mano, toda vez que sai o vídeo Você tá com o sininho ativado Você vai receber seu celular Ah, o Wolf enviou um vídeo E o nome do vídeo, beleza Olá, olá, olá Olá, olá, olá Olha como ela vai Chora pras pedra Chora pras pedra Chora pras pedra Cadê? Tem mais pedra no servidor? Cadê o choro pras pedra? Chora pras pedra Ah, mano, que engraçado Chora pras pedra Ai, meu Deus Que coisa Que coisa engraçada, né, velho Que coisa engraçada Então, eu espero do fundo do coração Que vocês tenham gostado Vamos dar um salve pra todos Aqui, ó Uhul Salve pra todos Então, eu espero que vocês tenham gostado Deixem muitos likes aí embaixo Se tiver bastante like Eu trago mais vídeos assim Demorou, galerinha? Então, eu conto com vocês aí embaixo Tamo junto e misturado Embaixo tem meu Twitter Meu Instagram E o meu Snapchat Então, me segue lá Que é nóis E é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E tchau, tchau